Após sorteio, adversário do Fortaleza na Copa do Brasil é definido Clássico Rei nas oitavas de final. Além da Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Fortaleza também observa com carinho o título da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na tarde desta terça-feira, 07, ficou definido que o clube enfrentará o Ceará nas oitavas de final da competição. Na rodada anterior, o Taemilionino fez bonito e conseguiu dominar vitória nos dois jogos. No primeiro embate, que aconteceu em casa, na Arena Castelão, os comandados do técnico Juan Pablo Vojvoda venceram por 3 a 0. Os tentos foram anotados por Silvio Romero, em duas oportunidades, e Moisés. Já na Casa Rubro Negra, o Leão do Pici venceu por 1 a 0, gol marcado por Iago Pikachu, nos acréscimo da etapa final. Premiação para esta temporada, o prêmio é ainda mais gordó. Quem conseguir o troféu da Copa do Brasil, leva para casa 60 milhões de reais. Somando as fases anteriores, o bônus pode ser de 80 milhões de reais. A bolada é boa e, claro, ajudaria os planos do presidente tricolor, Marcelo Paz, para a sequência da temporada. Quem passar para as quartas de final, embolsa uma quantia de 3,9 milhões de reais. Outros clubes na disputa além de Fortaleza e Ceará, América Mineiro, Atlético, Atlético Goianiense, Atlético, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Santos e São Paulo também conseguiram a classificação. Datas das partidas com ida e volta. A CBF já definiu as datas dos jogos, 22 e 23 de junho, ida, 13 e 14 de julho, volta.